Fala aí meus amigos do Içoda Santos, tudo certo? Ainda repercutindo um pouco mais a entrevista do presidente Marcelo Teixeira ao canal Goat, que detém direitos da Série B, que é um canal que cresce muito no YouTube, o mandatário Santista pediu para a torcida ter paciência com o trabalho do técnico Fábio Carilli. Eu já vou adiantar até a resposta para o presidente do Santos, não a paciência acabou. Mas isso não significa que o Carilli possa amenizar essa sequência de Série B para o lado dele, e principalmente para o lado do Santos. E eu vou explicar aqui o que eu pensei, o que eu penso a respeito desse assunto. E eu quero o teu comentário aqui embaixo, que é sempre muito importante, quero o teu like se você puder, e é claro, se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos ajude a crescer, a voltar a crescer aqui no YouTube. É importante sempre, eu digo, a participação do Santista nos conteúdos que falam do Santos. E a gente está acompanhando muito de perto tudo o que está acontecendo em bastidores, enfim, você sabe, você que me conhece sabe, quem está me conhecendo agora, se inscreve e ativa o sininho, que você não vai se arrepender, tá? Cara, só tem uma saída para que a torcida tenha a paciência necessária com o Fábio Carilli para o restante da competição. É o Santos apresentar um bom futebol, um futebol convincente, um futebol vertical, um futebol, de repente, vitórias com gols sem sofrimento. É esse tipo de coisa que vai fazer com que o torcedor, na minha visão, tenha muita paciência com o técnico Fábio Carilli. Não dá para exigir do torcedor do Santos que ele queira, que ele aceite o Fábio Carilli para a próxima temporada. Eu estou falando pelo que eu ouço, vejo nos comentários, ouço de torcedores na rua, todo mundo me pergunta, e aí, o Carilli vai cair se domingo não passar pelo América? Não, o presidente já disse que não vai cair, que é um erro mudar agora. A gente tem pensamentos diferentes com relação ao trabalho do Fábio Carilli. Eu acho que, como eu digo, o ápice chegou muito cedo e ele precisa estabilizar essa equipe. A ausência de jogadas, de triangulações, de aproximações, de tudo que gira em torno de um futebol, no mínimo, regular, o Santos ficou devendo nessa Série B. Mas vai acabar subindo, é a minha visão, com o Fábio Carilli, com requintes de crueldade, sofrendo e tal. Mas, se quiserem paciência com o Carilli, o Santos tem que vencer, principalmente os adversários que têm o mesmo objetivo que ele, que é voltar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. É um campeonato diferente, gente. É muito chato trabalhar em jogo do Santos, acompanhar jogos do Santos, acompanhar adversários do Santos na Série B. É um outro esporte, é uma outra competição. Está longe de ser futebol a Série B. Muito longe. A Série A, a gente vê um pouco de futebol, mais velocidade, intensidade. Na Série B, o mínimo que se tem é raça. E quando o time esmorece, como o Santos esmoreceu em algumas, muitas oportunidades, sofre. Então, para o Fábio Carilli ter paz, garantir a paz dele até o fim da competição, é o Santos meter 3, 4 no América, verticalizando, não sofrendo, sem desmerecer o América Mineiro, que é um time de qualidade, né? De qualidade. É um time que disputa a mesma... Quando a gente fala qualidade na Série B, não combina. Série B e qualidade na mesma frase não combinam, tá? Mas é um time que eu respeito, tá? Um time que, inclusive, revelou o Danilo, que foi o lateral do Santos, hoje é capitão da Seleção Brasileira. Revelou o Fábio Júnior, que foi centroavante depois do Cruzeiro. Seleção Brasileira, que revelou grandes talentos. Mas hoje está na Série B, é um adversário direto do Santos. O Santos perdeu o primeiro jogo por 2x1, contusão do João Paulo. Então, o que o Santista quer é o Santos não sofrendo. Pode até vencer por 1x0. Mas se não tomar sufoco, se não sofrer, se não errar, passinho de um metro e tal, se não esmorecer, aí vão ter paciência com o Carilli. Não esperem que, quando a foto do Carilli aparecer no placar da Vila do Amiro, que ele não receba vaias, porque ele vem recebendo isso desde o início. Desde que o time começou a periclitar. Desde que, principalmente, foi intensificado quando ele falou que não mudaria o esquema. E depois teve o episódio do Corinthians. Isso esticou a corda e até rompeu a corda entre a torcida e o técnico Fábio Carilli. A relação de confiança ali foi rompida. Mas, quem vai pegar essa corda, dar um nó e juntar novamente, ou pelo menos ter uma tranquilidade de que a corda não vai estourar até o fim do ano, é o próprio Carilli, botando o time para jogar. Não sofrendo. Arrumando um jeito de não sofrer. Contra a América Mineiro. Contra a Botafogo. E se ganhar do Novo Horizontino na Vila Belmiro. E assumir a liderança, pronto. Paz reestabelecida definitivamente até o fim da Série B. Eu vejo dessa maneira a única forma do Carilli ter conseguido conquistar a paciência do torcedor, como pede o presidente Marcelo Teixeira. Eu entendo as palavras do presidente. Realmente, faltando 13 rodadas, o que tinha que ser mudado já deveria ter sido mudado. Eu sei que o Santos ficou aguardando naquele episódio do Carilli, quieto com o Corinthians, o pagamento da multa. Ali o Santos agiria. Teria dificuldades no mercado, como tem dificuldades. Se tem para contratar jogadores, imagine treinadores. Eu repito sempre aqui, gosto de frisar. Ninguém quer comandar o Santos na Série B. Quem aceitou o desafio foi o Carilli. E ele quer ir até o final. Por isso que ele fala que não pede demissão. Vai até o final. Então, assim, para ter uma paz para ambas as partes, é só o time jogar bem. É só o time convencer. Você concorda comigo? É só o time jogar bem. Não tomar sufoco. Não precisa nem conhecer. Joga bem, ganha e não toma sufoco. Não deixa o adversário dominar. Final do primeiro tempo. Finalzinho de jogo. Não recua a linha. Continua um pouquinho mais de intensidade. O Santos precisa aprender a ter intensidade. Utilize os reforços com mais frequência e mais critérios. Pense, sim, em mudanças de esquema. Se o Luan Pérez estiver à disposição. Pense na possibilidade de três zagueiros espetando os laterais. Tirando o jogador de frente. Que o Guilherme tenha movimentação suficiente ali. Tudo bem que ele não está bem tecnicamente. Mas para jogar dos dois lados. O Endel Silva é um cara de movimentação também. Olha só. Com o Luan Pérez, zagueiro pela esquerda. O Gil na sobra. Jair, zagueiro pela direita. Espeta um Escobar. Espeta um Xermon. Bota o Schmidt um pouquinho mais na frente. Você consegue adiantar as linhas. Eu vi. Tudo bem que eu acabei de falar que Série A não se compara a Série B. O Palmeiras com três zagueiros ser muito mais ofensivo que o Flamengo no Allianz Parque. Eu vi isso. Não significa três zagueiros. Não significa que o time é defensivo. Então o Carilli tem que começar a pensar nessa possibilidade. Porque o jeito do Santos jogar ficou manjado. E por isso que o Santos toma sufoco. Então, presidente. Pode haver sim a paciência com o técnico Fábio Carilli. Pode selar-se a paz momentânea entre as partes. A gente sabe que hoje as partes estão distantes. Carilli e torcedor do Santos. Pode se juntar a isso. Depende dos jogadores que assumiram a responsabilidade. Blindaram o Carilli. E que querem o Carilli até o fim do ano. E que assumiram também a responsa de responder em campo. Tudo aquilo que eles não fizeram até aqui. Então, esse combo todo traz a paz. Opa, a paz. Agora, ninguém pode falar da torcida do Santos que a torcida não apoia. Isso ninguém pode falar. A torcida apoia. Mesmo com as divergências com o Carilli. Criticando o jogador A, B, C, D. A torcida está lá. O tempo todo apoiando. Quando termina o jogo e não agrada, aí é uma outra coisa. Como foi contra a Ponte Preta. Inadmissível. Inaceitável. E espero que não se repita. Então, só o Santos. Os jogadores. Comissão técnica. Podem dar a resposta ao torcedor. E selarem a paz. E terem paciência com o Carilli até o fim da temporada. Essa é a minha visão. Eu estou lendo o comentário de vocês. Todos os comentários de vocês não são lidos apenas por mim, não. Recebi ligações. De pessoas do Santos. Ontem, depois da matéria do Paulo Braques. Depois da live e tal. Comenta aí que o seu recado chega lá. Tá bom? Grande abraço.